Pera aí, pera aí, pera aí! Olha aí, vamos cantar um samba para homenagear os doutores que deram um jeito no morro. Legal? Legal! No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. O doutor subiu o morro, explorando e fazendo valão. Para proteger o barraqueiro. A chuva não marca a hora para chegar, a pedra não bate palmas para entrar. Chuva que choveu, se voltar a chover, vai estranhar, me dizer não pode ser, porque... No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. no tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. No tempo oral que passou, quem morava no morro teve horas de pavor. É pra não dar de fora pra ir O ar de judeu, o ar de judeu Vai estranhar, e diz que não pode ser o seu O temporal de paixão, vem para bota o fogo É pior de um jantar O temporal de paixão, vem para bota o fogo É pior de um jantar O que foi? O que foi? O que o que eu faço contigo? O que foi, rapaz? Escutar o papo não é esse Eu vou levar o papo como ele é Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, e a mulher deste amigo, anda arranjando o tempo feite. Senta, ali por voltar, olha, ali por estar, sorrir, ali por estar, até o cedo pode notar. Eu sinto sede, eu sinto fome, a mulher deste amigo, anda me honra. Eu sinto sede, eu sinto fome, a mulher de amigo meu, pra mim é homem. Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, a mulher deste amigo, anda arranjando o tempo feite. Senta, ali por voltar, olha, ali por estar, sorrir, ali por estar, até o cedo pode notar. Eu sinto sede, eu sinto fome, a mulher de amigo meu, pra mim é homem. Eu sinto sede, eu sinto fome, a mulher de amigo meu, pra mim é homem. Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, a mulher deste amigo, anda arranjando o tempo feite. Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente. Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente. Aluguei a casa 1 da vila, meu amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente, a mulher de amigo mora em frente. A mulher já fez o meu, pra mim é o homem É bonita a pessoa Eu fiz o homem A mulher já fez o meu, pra mim é o homem Eu fiz o seu, eu fiz o homem